Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre a Casa Clucket, uma das casas mais diferentes que a gente tem. E o que ela tem de mais especial é que a primeira coisa que os clientes falaram quando eles chegaram para procurar a gente foi a gente quer morar numa cabana. Então, vamos falar sobre isso. Os principais desafios para esse projeto foram criar uma cabana urbana, encontrar soluções decorrentes dessa forma de cabana e criar uma sala com layout livre para diversos usos. Uma casa com volume de cabana é algo muito diferente no meio urbano. As cabanas são normalmente associadas à vida campestre, a hospedagens, a campings. Então, o nosso maior desafio foi adequar essa tipologia às necessidades de uma casa urbana. Algumas das soluções que a gente teve que encontrar referentes a esse formato de cabana são Clima, já que precisaremos de mais isolamento térmico. Instalações de caixa d'água, já que quase toda a cobertura é aparente. Para isso, usaremos uma caixa estreita e alta, escondida dentro da casa, numa espécie de sótão. A estética do contexto, já que alguns elementos, como coqueiros, poderiam entrar em conflito com a estética da cabana. E, por último, a adequação de ambientes ao formato irregular da cabana, já que só casas de cidade precisam, por exemplo, de uma dispensa ou uma área de serviço. Essa casa foi pensada para um casal com um filho. Depois que eles pediram a forma de cabana, outra coisa que eles pediram foi o layout livre na área social, do tipo tudo junto e misturado. E os ambientes da área social são a biblioteca, a sala de jantar, a cozinha completamente integrada e a sala de TV, que também vai ser usada como quarto de hóspede. E todos esses ambientes têm a vista completamente livre para a piscina e para o jardim ao fundo. A área de lazer também tem essa ideia de layout livre. O único elemento a ser construído, de fato, é a área da piscina com o deck. Essa piscina, possivelmente, será feita com a área artificial. O jardim tem pinheiros americanos, gerando uma atmosfera de clima temperado, o que combina com a cabana. A gente tentou utilizar palmeiras na área da piscina, mas a gente chegou à conclusão de que elas ficariam meio descontextualizadas da sensação de clima temperado que a gente queria. Ficariam perdidas. Então, a gente optou por usar apenas pinheiros. E as cicas se encarregam de dar uma levemente tropical para a área da piscina. Tinha uma questão, porém, a ser resolvida na parte social. A sala também deveria servir como quarto de hóspedes. Então, a sala tinha que ter o layout livre, mas, ao mesmo tempo, ter a privacidade de eventual quarto. Por causa dessa modalidade, a gente optou por fazer da sala de TV o elemento de ligação entre a área privativa e a área social da casa. E, para garantir a privacidade, a gente vai usar painéis de MDF, que serão fechados quando houver algum hóspede ali. Na entrada da casa, se destacam dois volumes. O da garagem e o da área social, que abriga a biblioteca. A biblioteca é um ponto de destaque. Afinal, ela faz parte da fachada da cabana. Fachada essa que contém brises para proteção solar, que se tornaram um charme à parte. O jardim de inverno é uma grata surpresa entre a área social, vestíbulo, a área privativa e a garagem. Seguiremos, então, para a área privativa. Na área privativa, encontramos um banheiro social e tubos suítes, que possuem bezeninhos, que servirão como room office, aproveitando a altura que a cabana permite. A suíte do filho tem uma ambientação sensível, com a leveza com a qual uma criança leva a vida. Usamos cores primárias, formas geométricas e papel de parede. Já a suíte master tem uma vista bem ampla para o jardim. O quarto foi pensado para realmente se ter a sensação de estar descansando em uma cabana. E o arremate vai para a clarabóia no edelino da suíte master, que vai permitir a gente aproveitar a vista para a reserva, que fica logo ali perto. Confessamos que foi um pouco difícil a gente se acostumar com essa forma de cabana. Mas aos poucos, tudo foi fluindo. Esse projeto trouxe muitos aprendizados para a gente e ainda vai trazer quando ele for executado. Além de fazer a gente refletir sobre elementos e tipologias que deveriam ser mais explorados por nós. Então, algumas curiosidades desse projeto. O pé direito nos volumes de cabana será de 8 metros e meio. A garagem também terá um mezanino, que será uma espécie de oficina para o pai e o filho. Então, gente, por esse vídeo é isso. E se você gostou do vídeo e do projeto, se inscreve no canal, que daqui até o final do ano a gente vai postar outros mais ou menos no mesmo formato. Então, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho